Sou Goste Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é só orando que eu encontro paz O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano, minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho buscando direção Descansa em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas, minha fé de mim Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície sem poder respirar É o mesmo que morrer por não te adorar És meu oxigênio És meu oxigênio Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo se for em tua presença O vento está soprando, mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo se for em tua presença O vento está soprando, mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração